Olá pessoal, aqui é o Thiago Leonardo e agora eu tenho uma dica para você que não toca nenhum instrumento e você quer compor a sua música. Você tem ela na cabeça, você tem a melodia na cabeça e você tem simplesmente a voz, porque você não toca nada. Como você pode fazer isso? Os seus problemas acabaram. Eu acabei de conhecer um site que é o www.ujam.com. Nesse site você pode criar melodias gravando a sua própria voz como referência. Vamos ver como isso funciona. Primeiramente você precisa logar no site. Você vai até login e então você tem que escolher se você vai logar no site através do facebook. Então você precisa estar logado no seu facebook ou da sua conta google. Você precisa então estar logado na sua conta google. Você vai escolher uma dessas duas formas. Ok. Eu vou escolher pela minha conta do facebook. Porque eu já estou no facebook lá. E automaticamente vai criar-se então um perfil para você com o nome da sua conta que você já tem. No caso o nome do meu facebook James Leonardo criou então um perfil chamado James Leonardo. Ok. A partir daí você vai começar então a criar as suas melodias que você queria tanto e você não sabia como. Você vem até create E vai vir até essa opção. Launch Ujam Studio. Vai abrir uma outra tela. Ou melhor vai abrir é uma outra tela né. É isso aí. Vai abrir uma outra tela. E da internet. E você vai então gravar a sua música. Você pode gravar a sua música só com fonemas. Ou você pode gravar a sua música com... não sei... É batendo na mesa do computador. Assim. Batendo em uma panela. Não sei. Mas com a melodia que você já tenha pronta. Ok. Eu vou mostrar para vocês. É só escolher essa opção onde tem um microfone. Record vocals or instrument. Importante. Você precisa ter um microfone embutido no seu PC. Para poder captar. Para que o site capite. Capite. Na verdade. O som que vem do microfone. Ok. No caso aqui. O meu microfone. Ele já foi reconhecido pelo site. Que é o Behringer C1. Que eu já tenho. Aí vai aparecer a janela de permitir ou negar. Você clica em permitir. Para você saber se o seu microfone já foi reconhecido pelo site. Cada vez que você emitir algum som. Você vai perceber que essa parte colorida aí do mic signal. Que seria sinal do microfone. Ela vai estar sendo captada. Se ela estiver no amarelo. É porque ela está. Tipo assim. No volume normal. No volume bom. Se ela chegar no vermelho. É porque está muito alto. Então o ideal é que você grave. Não muito alto. E nem muito perto do microfone. Então já está. O site já reconheceu o microfone. Então tudo que eu estou falando aqui. Está vendo? Ele já detectou. Mas ainda não começou a gravação. Primeiramente. Você pode escolher. Qual que vai ser. Digamos assim. A metragem da sua música. Se ela vai ser 4x4. Se ela vai ser 6x8. Aqui vem. 6x8 não. Perdão. 4x4 ou 3x4. Isso é um andamento da música. Tá bom? Se você não sabe nada sobre isso. Esqueça isso. Você pode escolher o tempo. O tempo é se a música vai ser rápida ou devagar. Então aí vai caber de você escolher o tempo que seja mais interessante para você. Quando você clica em tempo. Você pode modificar o tempo. No caso aí. Está indicando que o tempo da música que será gravada no seu microfone vai ser de 120. Ok? E você tem o metrônomo aqui do lado. O metrônomo. Não sei quem conhece. Quem já foi em estúdio. Toda vez quando uma banda vai começar a tocar. Tem um tipo um reloginho. Que fica lá. Que ele é um... Como eu posso dizer? Ele é uma referência do andamento da música que eles têm que seguir. Ok? Então você pode escolher seguir esse metrônomo ou não. Eu sempre deixo em off. Eu sempre não. Primeira vez que estou usando o site, né? Segunda vez. Agora. Então eu deixo em off. Por quê? Eu vou gravar a minha voz. O som que sai da minha voz. Então a melodia está toda na minha cabeça. Beleza? Lembrando que essa melodia que eu vou gravar aqui. Se... Eu não posso desafinar. Porque se eu desafinar, vai sair o desafinado. Foda, né? Então você precisa ensaiar antes de gravar isso aqui. E lembrando que a sua música não pode ter mais de 3 minutos. Ok? Beleza? Então vamos lá. Para gravar, você vem... Nessa bolinha vermelha. E você vai começar a gravação de fato. Quando você clica nela. Eu vou gravar uma música. Que eu fiz há muitos anos atrás. Chama Jesus. Eu vou gravar só com fonemas. Que são sons. Tá? Que saem da minha boca. O que é fonema? Fonemas. Tá bom? Você pode gravar simplesmente com... Com... Sei lá. Com sofejos. Hum... Hum... Tanto faz. Tá? Vamos lá. Vamos começar. Eu não gosto de falar muito não. Eu gosto de demonstrar. Para a gente saber como é que faz o troço. Clica no vermelho. E começa a cantar. Quando você terminar. Você vai clicar no... Retângulo. No quadrado. Desculpa. Ok? Vamos lá. Ou melhor. Eu não vou usar fonemas. Eu vou usar... Hum... Solfejos. Eu vou solfejar a música. Hum... 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 Hum, 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 hum E quando você termina Como eu terminei agora Você clica no retângulo Então essa é minha música Ela se chama Jesus Essa música que eu inventei quando eu estava em São Paulo Há mais de 11 anos atrás E pela primeira vez eu estou gravando ela Que felicidade Você pode ouvir o que você gravou Clicando no meio Que é o triângulo aí O Start Playback Check Record Ou seja Comece a reproduzir o playback que você gravou Aí você pode ouvir Só que o meu não está funcionando Mas não tem problema Se não funcionar Não tem problema Porque às vezes O meu computador que está meio É porque Desculpa É porque o programa ainda está aqui Está falando Preparing Audio Playback This may take a while Está falando É A função Playback Que é essa função do meio aí Ela ainda está sendo preparada Pode demorar Um Algum tempo Antes que você Consiga Se escutar Escutar o que você gravou Ok? Como eu sou muito Mas muito Muito ansioso Eu não quero esperar Eu já vou pegar Esse solfejo Que é a minha música E eu já vou mandar Para 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 Track Que é o segundo passo Da criação Dessa melodia Através do site Lembrando que o programa Já reconheceu Que o tempo Da minha gravação Foi de 98 Ou seja O andamento Da música Que eu criei agora É de 98 Eu posso mudar o tempo Eu posso fazer Com que a música Seja mais rápida Ou mais devagar Eu não vou mudar nada Porque A música é assim Tá bom? Mas depois eu posso mudar Então vamos lá Eu acho que já está disponível Já está disponível Vamos ouvir Ah, que legal Quem gosta Hum 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 Beleza, chega, 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 então eu falei tanto que já deu tempo do programa preparar o playback, né, que seria a preview, a prévia do que eu já gravei, porque aí você tem a chance de saber se você quer, se você não tiver gostado, que quiser gravar de novo, você tem essa possibilidade. Lembrando, gente, que eu também estou aprendendo sobre esse programa agora, então pra mim tudo é novo, eu poderia esperar eu aprender tudo pra passar pra vocês, mas eu estou muito ansioso, então eu já quero passar pra vocês direto. Beleza, aí você vai clicar em converter esse solfejo, no caso eu poderia já converter em instrumento, ou eu posso clicar em continuar, para que eu possa escolher qual instrumento que eu quero que seja transformado essa melodia. eu vou clicar em continuar, então a janela vai me levar para essa outra tela. Aqui tem a minha gravação e vocês viram o chato aí, tem um forró acontecendo aqui na rua atrás, e o microfone também captou, então ele vai captar tudo. Então é legal que seja um lugar que seja totalmente em silêncio. Mas aqui eu vou escolher qual que vai ser o instrumento que vai reproduzir, ou seja, que vai ser... que o meu solfejo vai representar, ok? Eu vou escolher um piano, acho que o piano é mais legal. Deixa eu ver aqui... Vamos ver aqui... Deixa eu clicar aqui... Essa daqui é a minha gravação... Se você clicar aqui no Start Playback você vai ouvir também... Não quero ouvir, mas você vai clicar em Instrument. Pronto. Em Instrument. É... Vocês estão vendo essas... Esses... Ah, eu esqueci o nome dessas formas geométricas. Esses amarelinhos aí são como a minha voz, ela se comportou, né? Dentro das notas musicais. E aqui aparece tipo uma cifra, né? Por exemplo, eu comecei em D sustenido. Que eu não sei o que é, porque eu não sei nada de teoria musical. Mas em suma. E aí vai. Aí eu vou em D sustenido, fico em D sustenido. E depois eu vou pra ser sustenido. E aí pra patatipatatá. Mas... Beleza. Depois a gente conversa sobre isso. Bem. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Eu quero ouvir. Eu não quero estar falando demais. Vamos ouvir. É só clicar aqui no Start Playback. Playback. Que ele vai começar então a tocar. Primeiro ele vai tocar a Intro. Porque o programa, ele imagina que você vai criar uma introdução pra sua música. Então ele deixa um espaço pra que você crie essa introdução. Tá? Então vai ficar tudo em silêncio. Vai começar a tocar só a partir daqui embaixo, ó. Dessas linhas amarelas. Aqui, ó. O programa começando. Vamos lá. Pode continuar. Ele já tá no playback. E olha que doido. E olha que doido. E olha que doido. Aí vai a música toda. Então tudo aquilo que eu solfejei, ele transformou em notas musicais no piano. Porque aqui a opção está Gram Piano. Eu poderia mudar o estilo se eu não quisesse um piano. Vamos supor que eu quisesse um, sei lá, um violão ao invés do piano. Vou mudar aqui, ó. Change Instrument. E aqui eu posso escolher o instrumento que eu queira que seja reproduzido a minha melodia. Muito doido. Muito legal isso aqui. Vamos ver o que eu quero. Vamos ver o que eu quero. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Vamos vir aqui na... No... No... Nessa... Guitarra. Olha pra você ver que legal. Introdução. Não, 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 não. Muito louco, meu. Muito doido. Vamos supor que agora eu queira um outro instrumento. Eu vou escolher esse aqui. Que eu não sei. Guitarra de nylon. Mudei. Ele vai novamente dar uma carregada na introdução. E vai começar a tocar. Vamos fazendo o que eu acho que é mais interessante o som. que eu acho que tem uma carregada na noite. A possui. Eu vou escolher você. E vai começar a tocar. E vai começar a tocar. E vai começar a tocar. Muito louco, né? Vamos ver aqui no trompete Como é que ficaria Gente, eu tô adorando mexer nesse programa A CIDADE NO BRASIL Muito louco Vamos ver um outro instrumento Esse Pissai Xolofon Que eu não sei Que é esse negocinho aqui Eu não sei o nome de nada Eu sou péssimo, vamos lá É só ir clicando no desenho Que vai mudando O instrumento, muito legal Isso eu não gostei muito não Vamos ver aqui, ó Ode Analógico Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Esse ficou louco, ficou show, hein? Eu gostei Vamos ver aqui outro Vamos ver aqui O violino Violino Ensem 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 Não sei lá Ensem Não sei Não sei falar Não sei lá 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 mais interessante é você vai escolher um instrumento que você achar mais interessante que você acha que tem a ver com a música que você que estava na sua mente que você estava pretendendo criar vamos ver se elétrico e piano aqui vai terminar eu estou adorando esse programa é muito legal o 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 Isso já ficou quase fidedigno E é bem legal, gente Aí você tem a opção também Se você quiser desfazer o que você já fez Clicando em Undo Significa desfazer Redo é... É... Refazer Se você quiser desfazer o que foi desfeito Ok? E se você quiser salvar o seu projeto Você vem aqui em Save and Share Se você quiser começar tudo de novo Você vem aqui em Start Over Tá bom? Bem, eu acho que eu vou escolher desses instrumentos aqui Que eu mais gostei Ah, eu não sei Talvez o grampeano Apesar de que teve uns probleminhas de afinação Mas o problema de afinação foi meu mesmo Porque eu cantei, né? Eu desafinei na minha própria música Mas é porque eu tô muito entusiasmado e tudo mais Não sei, né? Vamos lá Tô super feliz Agora eu vou começar Tô super feliz Cátia Tô super feliz E eu venho em stop e stop para né se eu quiser então salvar ou mudar o instrumento se quiser salvar ou vem aqui e se eu quiser mudar o instrumento vem aqui. Então gente fica essa dica aí para você caso você não toque nada e tem já tem uma melodia na cabeça e queira então fazer da sua melodia algo real meu agora é possível a internet está aí as possibilidades existem então aprenda mais desse programa fosse eu não vou ensinar para vocês mais porque eu também tô aprendendo agora eu porque eu tô no afã mesmo é de de mexer nele que eu não vou ensinar para vocês todas as coisas porque eu também não sei todas as coisas sobre ele eu ainda tô funcionando aqui mas já fica uma prévia do que eu tô pretendendo fazer aí pela frente e eu espero que saia uma coisa legal e é isso aí então beijão gostando para vocês que esse vídeo demorando demais tá abraço fui se inscreva no meu canal Thiago Leonardo